Decoração para voltas aulas, cartazes funcionais com tema abelhinha. Contém cartaz de bem-vindos, quantos somos, ajudante do dia, dias da semana, como estar o tempo, numerais, estações do ano, aniversariantes, chamadinha, alfabeto, as quatro letras, calendário, que dia é hoje, palavras mágicas. Contém também um espacinho para oração, capas para caderno de sala e de casa e crachás personalizados. Kit volta às aulas de lembrancinhas personalizadas. Contém caixinhas para doces e guloseimas, duas opções de modelinhos. Contém também caixinha personalizada, super fácil de montar e fica um charme. Adesivo para lápis Adesivo para balas personalizadas Cartão personalizado Nesse cartãozinho você pode anexar o lápis personalizado, colocar uma balinha, depois enrolar num lindo saquinho, fica um charme. Vem também alcinhas para sacolinha, você pode montar sua sacolinha com as balinhas personalizadas, fica um charme. Os interessados podem entrar em contato através do direct do Instagram ou através do número que está na descrição do vídeo. O envio ocorre por e-mail ou pelo WhatsApp mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as novidades. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as novidades. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as novidades.